Se você gosta de uma galhofa como Velozes e Furiosos ou Mega Tubarão, vou te indicar uma das boas. Pacific Rim, Círculo de Fogo. No longa o mundo é ameaçado por monstros gigantes, então a sociedade decide tomar uma medida inusitada. A construção de mecas gigantescos pra bater de frente com esses monstros. O longa bebe de ótimas influências orientais e ocidentais, abusa do LED e tem muito estilo. É um filme cheio de personalidade e quando vai pro núcleo humano, não deixa de ser interessante. Ele é muito divertido e empolgante. Pega essa dica, você não vai se arrepender. Aproveita, curte o vídeo e começa a me seguir.